O programa Slim hoje invade a super festa de comemoração pelos 10 anos da revista Clique Nordeste, comandada pela grande empreendedora, jornalista Katia Silene, que consegue reunir verdadeiras personalidades, convidados especiais e parceiros. Hoje, o nosso encontro é aqui no Cardinal e Buffet, para mostrar para você todos os detalhes dessa super festa, os 10 anos da revista Clique Nordeste, para você. Música Prestigiando a festa de 10 anos da revista Clique, a gente conversa agora com ela, linda Slim, a vice-governadora Margarete Coelho. Seja bem-vinda ao programa Slim. Falar da Katia, falar de alguém muito especial, né? Falar dela de alguém especialíssima, uma pessoa arrojada, empreendedora, que acredita no Piauí, que acredita na gente do Piauí, que produz essa revista linda, né? Uma editoração caprichada, cheia de detalhes, tudo muito bem feito, muito bem acabado, como a Katia, né? Caprichosa, né? Determinada, uma amiga querida. Anei